Música Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades Protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias O Segovia tem a certificação ouro de qualidade Preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado O Laboratório Segovia fica na rua Caxambu, no centro de Nanuki Visite o site www.labsegovia.com.br Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa Ligue 339-9806-1696 Laboratório Segovia Qualidade nos exames, confiança nos resultados Música Que o coração é um órgão vital, todos nós já sabemos Mas por que é tão importante cuidar dele? Olha só, você sabia que as doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar entre causas de mortes no Brasil? E representam 65% das mortes nas faixas etárias de 30 a 69 anos de idade Não seja mais um Cuide do seu coração enquanto há tempo Música Olá, eu hoje estou recebendo o Nathan Sabac Ele que é cardiologista e é médico aqui em Nanuki A partir de agora no programa Cá Entre Nós Muito obrigado pela sua participação É uma satisfação enorme recebê-lo aqui Para que a gente possa bater um papo agradável E conhecer um pouco de você Muito obrigado pelo convite, Tatanha É um prazer imenso estar Podendo compartilhar um pouquinho da minha história Do meu lado profissional Com vocês, com todos aqui Você é daqui de Nanuki mesmo, Nathan? Sim, sim Eu nasci em Nanuki Em 86 Aqui no Gessi Gomes E desde então a minha infância foi toda construída aqui na cidade Tenho lembranças maravilhosas dos meus amigos Eu não trocaria a minha infância em Nanuki por nada Mas toda criança tem um sonho Qual era o seu sonho de criança? Eu acho que o meu sonho de criança mesmo Desde criança era ser médico mesmo Eu sempre pensei, eu lembro de... Já vem na família de médicos, né? Exatamente, assim, meu avô, né? Meu tio-avô Meu avô Nelson Gomes Meu tio-avô Armando Gomes, né? Que se foram no ano de 2020 aí, né? No mesmo ano que o doutor Adaltivo Também partiu os três fundadores do Gessi, né? E aí dessa herança familiar aí, né? Também principalmente por conta do exemplo da minha mãe, né? Doutora Janelisa Que foi sempre uma fonte de inspiração pra mim Pra esse meu lado profissional Claro que a vontade de ser médico manifestou em mim mesmo Eu lembro do primeiro dia de aula, assim Acho que na primeira série eu já pensando já em estudar biologia Sabe? Aquela parte de anatomia já Mas sempre teve essa influência com certeza da minha família Em qual cidade e qual universidade você se graduou? Então, eu me graduei na Unifenas, né? A Universidade de Alfenas Que tem uma das universidades, um dos campos é em Belo Horizonte, né? Foi a terceira faculdade de medicina, né? Universidade de medicina de Belo Horizonte, né? Depois da Federal e da Ciências Médicas Eu não sei porque eu achava que você tinha se graduado no Rio de Janeiro É porque minha mãe que se graduou lá, sabe? Ah, tá Aí eu confundi É Muito interessante isso aí Mas quanto tempo tem que você já tá atendendo em Nanook? Olha, eu vim pra Nanook em 2015, se não me engano Já vai pra seis anos, né? Quase completar seis anos agora, final do ano Mais ou menos seis anos que eu tô aqui na cidade Você, sendo filho de Nanook, você se sente cobrado pela sociedade? O compromisso com a profissão aumenta? Olha, assim, eu acho que desde que eu me formei como médico, né? Vi a forma do paciente confiar no médico Respeitar, assim, a profissão, né? O médico e vice-versa Acho que no interior isso é muito mais presente Primeiramente porque aqui como a gente conhece as pessoas Tem aquela, uma certa intimidade A gente pode ter algumas facilidades e algumas dificuldades A facilidade de você explicar de uma forma mais Sem muito rodeio pro paciente do que tá acontecendo, sabe? E ajudá-lo, até ter um poder de escolha também Por exemplo, lá em Belo Horizonte O paciente chega com um problema de saúde Tem que internar, não tem discussão com o médico Interna ou interna Aqui não, ó, doutor, mas eu não quero internar Poder ir pra casa e voltar depois E sempre tem como dar aquela negociada com o médico, sabe? Mas eu não me sinto cobrado, não Eu me sinto muito bem recebido pela população do Nanook Eu amo essa cidade, assim E eu acho que foi o último aniversário de o Nanook Eu fiz até uma postagem falando do agradecimento que eu tenho por essa cidade Tudo que minha família conseguiu conquistar Te deve a Nanook Então a gente é infinitamente, eternamente grato a Nanook Falando de saúde, né? Antes se falava muito na medicina preventiva Hoje na medicina curativa Essa mudança trouxe quais benefícios? Na medicina preventiva Você quer saber mais da curativa hoje? Não, antes se falava muito na curativa Hoje é mais na preventiva, né? Isso, exatamente Bom, eu acredito que a medicina preventiva é a medicina do futuro, sabe? Eu sempre falo com os meus pacientes Que a gente não pode esperar ficar doente Para buscar ter saúde Porque as pessoas acham, D'Artagnan Que ter saúde é simplesmente o fato de não estar no hospital De não estar gripado De não estar com a diarreia De não estar com nenhum tipo de acometimento, né? Na saúde física ou mental Mas eu acho que saúde é muito mais É muito além disso Saúde é uma plena estabilidade psicológica Mental, física, interpessoal, religiosa Essa parte espiritual também é super importante E a prevenção é a base de tudo Você cuidar, você praticar atividades físicas Fazer uma alimentação não bitolada, regada Mas uma alimentação que vai fortalecer o seu corpo Isso é fundamental para você ter saúde Porque, assim, ter saúde não é não estar doente É, como eu falei É uma integração muito além De um bem-estar A gente não pode esperar do EC para ir ao médico, né? Tem que fazer as revisões Tem que fazer aquele check-up constantemente Eu acho que isso é muito importante, né? Exatamente A gente leva o carro todo ano para poder fazer a revisão A gente lembra do veículo que a gente tem Mas agora do nosso corpo Muitas vezes a gente... Ah, deixa para o ano que vem, né? Você é cristão? Sim, sou cristão Eu deveria ser mais praticante do que sou, sabe? Mas eu sou católico, né? Batizado Fiz primeira comunhão Tudo direitinho Para poder seguir os preceitos da igreja católica Se você tivesse que escolher uma fala para se definir Qual seria? Nossa, uma fala para me definir? Acho que... Uma pessoa que busca muita motivação Eu acho, assim, que... Nossa, agora tem uma frase que me vem na cabeça Eu não estou conseguindo me recordar aqui Mas fala... Se eu fosse uma frase Com certeza seria uma frase de superação Uma frase de sempre se reinventar De poder voltar sempre de uma situação difícil melhor ainda Em tempos de pandemia Todos nós estamos tendo que nos reinventar, né, Matar? Com certeza Isso aí é... É um reaprender a viver, né? A confiança que a gente tem que ter com o próximo Consigo mesmo, né? O medo que a gente teve que superar Nessa espécie de filme, né? Da vida real, né? Que foi isso Que é isso que a gente está vivendo Mas... É bem por aí mesmo Vamos dar uma pequena parada Para o intervalo Me aguarde Não saia daí Que nós voltamos já já Laboratório Segovia 30 anos de experiência Em análises clínicas Atendimento em casa Ligue 339-9806-1696 Laboratório Segovia Qualidade nos exames Confiança nos resultados Que o coração é um órgão vital Que o coração é um órgão vital Todos nós já sabemos Mas por que é tão importante cuidar dele? Olha só Você sabia que as doenças cardiovasculares Aparecem em primeiro lugar Entre causas de mortes no Brasil? E representam 65% das mortes Nas faixas etárias de 30 a 69 anos de idade Não seja mais um Cuide do seu coração Enquanto há tempo Não perca o programa Vida e Saúde Toda semana um tema diferente Com muita informação para você O programa Vida e Saúde Vai ao ar todas as segundas-feiras Às 7h30 da noite Logo após o Jornal do Vale E às quartas-feiras Ao meio-dia Antes do Jornal do Vale Eu aguardo você Bom, estamos de volta Com mais um bloco do nosso programa Cá Entre Nós E o nosso convidado de hoje É Natan Sabak Ele é cardiologista, médico aqui em Nanuki E é uma pessoa muito querida por todos nós Bom, no bloco anterior Falamos um pouco de você Um pouco de religião De família Agora vamos falar sobre as suas atividades Quais são os cursos complementares que você tem Que você fez Quais as especializações? Certo Assim que eu me formei em medicina Em 2009 Eu fiz dois anos de pós-graduação Em clínica médica Depois desses dois anos Eu fiz mais dois anos De especialização em cardiologia No hospital Laicenta Em Belo Horizonte Depois disso Eu fiz mais um ano De propedeutica De ecocardiografia Em Belo Horizonte também Na Unieco E daí a partir disso Eu fiz outros cursos Outras Outras especializações em medicina esportiva Nutrologia esportiva A última especialização que eu tive Foi de nutrologia esportiva mesmo Voltada para essa medicina De longevidade saudável Preventiva De performance Emagrecimento Hipertrofia Muito bom Eu procuro É assim Eu procuro Trazer esse benefício Da pessoa Porque hoje em dia D'Artagnan As pessoas buscam Performance Buscam melhorar Estarem mais jovens E vão fazer isso Muitas vezes De uma forma Desordeira De qualquer jeito Ouvindo o que o colega Ou amigo fez O que deu certo Com ele E assim Muito na orelhada Muitas coisas No mercado negro Coisas erradas Que fazem E aí eu conheci O doutor Hamilton Junqueira Um dos meus professores Que me orientou A gente poder Ajudar o paciente A ter esse estilo de vida De performance Com segurança Com qualidade de vida Sem comprometer a saúde Então é por aí Vamos falar sobre doenças Do coração Claro Quando devemos começar A nos preocupar Isso depende De quem É a pessoa Se for de uma média Da população geral Assim a partir dos 30 anos É uma boa idade Para você começar A procurar Fazer Um check-up anual Por assim dizer Um check-up cardiovascular Mas Se você tem Por exemplo Hoje eu atendi Uma paciente De 18 anos Essa paciente De 18 anos Ela foi na idade Correta Por que? Se o normal É 30 Porque o pai dela Tinha infartado Com 52 anos Então quando você Tem um histórico Familiar positivo Né? Por conta Do pai Por exemplo Se infartou Antes dos 55 E da mãe Se infartou Antes dos 65 anos Isso já muda tudo Então não trata-se De um número Qualquer Que é uma regrinha Básica E sim Uma relação O que o paciente Está sentindo Muitas vezes A pessoa não precisa Ter um histórico Familiar positivo Mas desde Criança Está sentindo Palpitações Falta de ar Desmaios A minha A minha monografia Foi Miocardio não compactado Que é uma doença Rara que acontece Em crianças A menina Teve que fazer Um transplante cardíaco Com 15 anos de idade Então assim É muito Se você está com dúvida Procura o especialista Não demora A obesidade É um fator de risco Com certeza A obesidade Ela está atrelada A várias outras doenças Diabetes A resistência insulínica A esteatose hepática Então assim A hipertensão Como o álcool afeta o organismo O álcool Ele afeta Do ponto de vista Cardiovascular A gente está falando Do coração Afeta sobretudo Na questão Na questão De risco De hipertensão A quantidade De volume De álcool Que você consome Por semana Pode gerar Hipertensão Pode gerar Miocardiopatia Dilatada Insuficiência cardíaca Alterações hepáticas Alterações neurológicas Claro que isso tudo É com excesso Com excesso Do abuso Do álcool Então é bem por aí A fibrilação arterial A principal A principal e a pior Consequência A fibrilação Na verdade Atrial Ela é Um tipo de Arritmia cardíaca A fibrilação Atrial Ela é um tipo De Ritmo Na verdade Não é um ritmo Porque está Arrítmico Fora do ritmo Que o coração Não bate Ordenadamente Parece uma Gelatina Tremendo E dessa forma O coração Que é uma Câmara oca Faz chacoalho O sangue Que está lá dentro E pode formar Pelotas de sangue Pisado Por assim dizer O sangue coagulado Que pode se Movimentar E parar no cérebro E aí gerar o AVC Que é a principal Complicação Da fibrilação Atrial AVC Derrame A medicina No interior Qual a maior dificuldade Para você exercê-la? Então Hoje por exemplo Eu peguei um caso De um paciente Que precisava fazer Uma angiotumografia Aqui na LUC A gente tem A tomografia Computadorizada Só que a angiotumografia Não tem Especificamente Esse exame Então a gente teve Que adaptar A situação A principal dificuldade É justamente essa Os equipamentos Muitos equipamentos Que a gente gostaria De ter como Ressonância Nucleia magnética Mas o tamanho Da cidade Não comporta Termos Esse Equipamento De equipamento Aqui Então essa É a maior dificuldade Que tem Acho que são Os aparelhos Recursos Mesmo A hipertensão arterial Ou pressão alta Quais os sintomas E como evitar? Então a pressão alta Ela é uma doença Muitas vezes Assintomática Grande parte dos pacientes Não sabem Que a tem E acometem Assim Pode surgir Sobretudo Com a dor na nuca Palpitação Dor no peito Falta de ar São sintomas Às vezes Perceba você Sintomas Que não são Muito característicos Assim A pessoa às vezes Chega com a dor No peito Ah doutor Estou com a dor no peito Já tem já uns 20 dias É pressão alta Sabe? Então assim A pressão alta É um fator de risco Para infarto É um fator de risco Para um AVC Para o derrame Que são as principais Causas de morte No mundo Para você ter ideia O último levantamento Feito no Brasil Em 2013 Pela Organização Mundial De Saúde Foram contabilizados 100 mil casos De AVC por ano E cerca de 85 mil infartos Por ano Então a média Assim muito alarmante As doenças do coração São as que mais matam No mundo A hipertensão Ela pode aumentar O risco de complicações No coronavírus? Com certeza A hipertensão Por assim dizer Pessoas que tem hipertensão Tem riscos maiores Com certeza Desenvolver Inclusive O coronavírus Pode proporcionar Infarto também A gente teve um caso Aqui de um profissional De saúde Que teve um infarto Que a suspeita É Uma alta suspeita De ser o covid-19 A origem Do infarto Desse profissional O risco de infarto Aumenta durante o inverno? Aumenta Sobretudo por conta Da constrição Das coronárias Do fechamento Das coronárias Da estenose coronariana Por conta do frio Mas isso acontece Mais em países Muito frios Onde o inverno É muito mais agressivo No Brasil Talvez Na Serra Gaúcha Serra Catarinense Ali no sul Em Curitiba Porto Alegre Para nós encerrarmos Esse bloco Mulheres Tem maior risco De infarto Após a menopausa Ou durante a menopausa Aumenta sim o risco As mulheres Têm a chance maior De desenvolver infarto Após a menopausa Assim por uma questão Hormonal Relacionada Vamos dar mais uma Pequena parada Para o intervalo Me aguarde Não saia daí Que nós voltamos já já Que o coração É um hormônio vital Todos nós já sabemos Mas por que é tão importante Cuidar dele? Olha só Você sabia Que as doenças Cardiovasculares Aparecem em primeiro lugar Entre causas de mortes No Brasil E representam 65% das mortes Nas faixas etárias De 30 a 69 anos de idade Não seja mais um Cuide do seu coração Enquanto há tempo Laboratório Segovia 30 anos de experiências Em análises clínicas E ainda vacinas Para todas as idades Protegendo você E sua família De doenças causadas Por vírus E bactérias O Segovia Tem a certificação Ouro de qualidade Preparados para oferecer Atendimento humanizado E personalizado O Laboratório Segovia Fica na rua Caxambu No centro de Nanuque Visite o site www.labsegovia.com.br Você pode ir ao laboratório Ou agendar seu atendimento em casa Ligue 339-9806-1696 Laboratório Segovia Qualidade nos exames Confiança nos resultados Bom, estamos de volta Com o terceiro e último bloco Do nosso programa Cair Entre Nós Bom, doutor A prática de esporte Ou atividade física Se faz necessária Em qualquer idade Ou a partir de quando A atividade física Ela deve ser estimulada Desde as minores idades A partir de 3 anos As aulinhas de natação Balé A criançada E capoeira Ser estimulada Desde cedo Desde bem jovem mesmo E todas as idades Tem o benefício Da atividade física A verdade é essa O que a gente tem Mais próximo Da pílula Da juventude É a atividade física Então por isso Que atividade física Guardadas Devidas Restrições A criança quando começa A NERJ Começa a fazer atividade física Exatamente E a criança Não tem os parâmetros Os níveis de obesidade Como os adultos Porque se movimenta O tempo todo Faz bastante atividade física São bastante peraltas Exatamente Por conta disso A medicina ainda Nua Que vamos dizer A pública Ou privada Especificamente Ela é boa Como é que ela anda Está estável Meio a essa pandemia Foi um alento Para a cidade Muito grande A UTI Que foi montada Na nossa cidade Deu uma confiança Maior Para os médicos Salvou muitas vidas Muitas vidas salvas Ajudou Nós termos Aquele resguardo Porque o problema De não termos Uma UTI aqui Era no caso De uma piora De um paciente A gente dependia Muito de ambulância Ambulância Partindo do pronto-socorro Hospital municipal Ou do hospital particular Eu mesmo levei Vários pacientes No início da pandemia Para Teoflotone Para São Mateus Foi um período Muito crítico O município Tem dado a sua Contribuição Para a evolução Da medicina Facilitando O trabalho do médico Sim, tem dado Com certeza Com cursos Especializantes Para os profissionais De áreas de saúde Suporte aos médicos Ajudando nesse período De pandemia Sobretudo Tem ajudado A gordura no fígado Aumenta o risco De doenças cardiovasculares A gordura no fígado Sim A resposta seria sim Mas não diretamente Porque a gordura Não está somente lá A esteatose hepática Que é a gordura no fígado Se tem gordura no fígado Tem gordura no pâncreas Tem gordura nos intestinos Também por que não No coração Então esse nível De gordura visceral Que inclusive A bioimpedância Que é um exame Que a gente tem Na medicina Que quantifica Bastante a questão Dessa gordura visceral Que é um risco também Para o coração Qualidade de vida Doutor Na terceira idade Como mantê-la E promovê-la A mesma coisa Desde criança Atividade física Você perguntando assim De como a atividade física Na terceira idade Como promovê-la Sim Certo Olha Dá a depender de qual Qual situação Que esse idoso Chegou na vida idosa Para melhorar a qualidade De vida em si Para melhorar a qualidade De vida Como a pessoa deve Mantê-la E promovê-la Para que as pessoas Na terceira idade Elas esquecem disso aí Exato Que precisa de saúde O grande barato Assim que hoje em dia A gente tem muita opção Do que fazer A gente tem pilates Hidroginástica Tem musculação Tem musculação Tem muita coisa Que o idoso Pode fazer hoje Que não tinha Que deveria ser Acessível a todos Exatamente Uma pena que não é Não é E assim Mas pelo menos Aqui no município A gente tem aquelas Academias populares Já ajuda Para poder fazer isso Um alongamento Um movimentozinho Doutor O coração dói? Dói com certeza Dói Dói mesmo Quem falar que não Tanto do ponto de vista Físico Fisiopatológico Cardíaco mesmo Como emocional também Dói Dói sim Com certeza Quais os benefícios Do jejum intermitente? Olha O jejum intermitente Foi uma das coisas É milenar É uma prática milenar Não é uma dieta Como a maioria das pessoas Pensa que é É um estilo de vida Eu pratico Jejum intermitente Intermitentemente Ou seja Eu faço Algumas épocas E Depois eu volto Para um padrão de dieta Mais convencional Os benefícios Que tem para mim Poxa Melhora o meu sono Melhora o meu condicionamento O meu treinamento O meu condicionamento aeróbico Nossa O meu foi minha função intestinal São infinitos Assim É um assunto Que a gente poderia fazer Uma entrevista Só de jejum Intermitente Sabe O jejum intermitente É vida De vez em quando Eu faço também Pois é Se você Que está em casa Não sabe a respeito Do jejum intermitente Procure saber Porque realmente É algo que pode mudar A sua vida Sobretudo para pessoas Obesas Que desejam emagrecer Sabe Ajuda a melhorar Risco de desenvolver diabetes Melhorar a pressão Nossa Melhora a vida Melhora a vida Da pessoa Você como médico Você como filho Você é amor Então fechou Está te apertando Mas é basicamente isso Mas eu sou muito grato Pela minha vida Demais Mas tudo é no tempo de Deus Né doutor Consegui Quais os benefícios Da gente deixar De consumir açúcar Olha O açúcar Você sabia Dartanha Que a molécula do açúcar É muito parecido Muito parecida Com a da cocaína Eu estava lendo sobre isso Esse dia Esse dia né Pois é A molécula do açúcar É muito parecida Inclusive os três pozinhos Que mais matam no mundo Sabe quais são Sal Não como Aliás açúcar primeiro Não como Sal depois E cocaína em terceiro Inclusive a causa principal De morte em jovens É o consumo de De cocaína E assim Os benefícios De diminuir Ou parar A interrupção do açúcar É justamente o risco Do desenvolvimento De diabetes Pela Aumento da resistência Insulínica E o diabetes Todo mundo sabe Como é uma doença grave Uma doença que causa Uma série de problemas Para a visão Para o fígado Para os rins Para os pés Às vezes pode até Gerar amputações Então O açúcar Quanto menos Melhor E como sei Que eu quero ser diabético Já tem seis anos Que eu sou diabético É Tá vendo E como sei Né Diabetes é algo Que realmente Me faz uma limitação Apareceu na minha vida Do nada E o jejum É algo que você pode Estar se beneficiando Às vezes Se sente bem Com o jejum Às vezes Quando eu estrapolo Que eu sinto Que eu comi Alguma coisa Que eu não deveria Aí eu fico Sem comer Para compensar Para compensar Mas assim Eu aprendi a conviver Com isso E eu não sinto nada Entendi Eu não sinto nada Porque eu também Eu sou obediente Exatamente Eu acho que o segredo De uma vida feliz É o equilíbrio Sabe No início Aquele não pode Incomoda muita gente Você não pode Você não deve Então aquilo Emocionalmente Mas depois você lembra Que viver é bom Para viver com saúde Então quando eu aprendi isso Eu não sinto diferença Eu não faço questão Das coisas mais Exatamente Tem uma harmonia Minha avó também é diabética Mas às vezes No domingo Ela come um pedacinho De pudim De leite Então assim Equilibrar Equilibrar as coisas Se você gosta De fazer O consumo De alguma coisa Faça atividade física Também Se alimente Direitos Bom doutor Estamos chegando Ao final do Nosso programa Você como médico Cardiologista Qual recado Você deixa Para a população Pessoal É o seguinte Qualidade de vida Todo mundo deseja Tê-la Todo mundo deseja Qualidade de vida Mas você tem Precisa Entender Como que você Deseja isso Tem que ser Uma forma clara Uma forma que você Perceba O que deve ser feito Para isso E basicamente Não há segredo Só que a gente Se nega Em Perceber isso Olhar isso Que é Ter uma alimentação Equilibrada Sobretudo guiado Por um nutricionista Atividades físicas Regulares Associando Atividade aeróbica Né? Parte cardiovascular E musculação Para ter uma vida Saudável Basicamente isso Que eu digo Para vocês Para vocês Terem uma vida Equilibrada e feliz Bom Conversamos sobre Vários assuntos Ficou alguma coisa Que eu não perguntei Que você gostaria De estar acrescentando? Não Acho que está tudo certo Está tudo certinho Que bom né Eu agradeço Em nome da TV Entre as Fronteiras Em nome da nossa equipe A sua participação Foi fantástica Espero que você tenha gostado E fica aí o convite Para uma outra oportunidade Para falarmos de outros assuntos Se você achar necessário Está bem? Beleza Muito obrigado Prazer em conhecê-lo E muito obrigado Pela sua participação Obrigado Prazer foi meu Para você que está em casa Me assistindo Muito obrigado Para a sua audiência E até a próxima semana Com mais um programa Cá entre nós E até a próxima semana